São José que está passando por uma verdadeira transformação. Joelma, boa tarde. Bem-vindo aqui ao Jornal da Sucesso. Boa tarde, Harildo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Sucesso. É com grande prazer que estamos aqui, mais uma vez, representando o CEPI São José. Pois é. Quais são essas mudanças que o colégio começou a passar desde o ano passado? Eu queria que você detalhasse melhor, não só para a comunidade da Vila São José, mas para toda a nossa audiência. Então, desde o primeiro semestre deste ano, a gente vem sofrendo várias transformações. Entre elas, várias formações para estar adequando o nosso colégio para receber os nossos alunos em tempo integral. Haja visto, Harildo, que se a gente for fazer um estudo, os colégios de países de primeiro mundo, do exterior, todos são um tempo integral. Os alunos estudam não apenas 4 horas no dia, mas às 9. Tem países que é até 12 horas. Então, a gente vê um forte investimento na educação hoje. E isso é muito bom, principalmente para a nossa população aqui em Jeraguá. Bom, a gente já tinha chegado às informações, parece que agora vocês terão uma sala de informática, uma série de estrutura física também, de investimento, estão sendo feitos no colégio São José. Isso, a gente recebeu duas verbas. Nós recebemos uma verba do governo estadual e essa verba para a reforma geral do colégio. Já foi feita, os engenheiros já foram na escola, estão fazendo todo o projeto para a gente fazer a licitação e logo após vamos reformar totalmente o colégio. E vamos estar vindo uma verba para a gente, que nós conseguimos através do deputado Adriano do Baldi, de 355 mil, essa verba também será destinada à construção do laboratório. A gente está pensando em fazer o laboratório de informática, a sala do AEE, que é dos alunos especiais, e também o laboratório de ciências. Bom, então o colégio São José que a gente tem hoje já está bastante organizado, já melhorou muito em relação a alguns anos atrás, vem passando por essa evolução. Com essa reforma, a sala de informática e essa nova sala para os alunos especiais, praticamente nós vamos ter um novo colégio São José. Com certeza, eu posso te falar que hoje, mesmo sem essa estrutura física, nós já temos um novo colégio. Hoje os nossos professores, as aulas estão totalmente diferenciadas. Por quê? Nós temos que colocar na cabeça dos nossos alunos que eles não devem ir para a escola apenas por uma obrigação, e sim por uma construção. Uma construção de quê? De sonhos, né? Porque ele tendo uma boa formação agora, ele está caminhando para uma faculdade, e nós estamos, porque o nosso futuro, Harildo, são as nossas crianças. E nós, com isso, vamos ganhar e muito, porque futuramente nós vamos ter excelentes profissionais, né? Bom, nós temos aqui algumas participações. Nós temos aqui uma mãe que nos procurou, por incrível que pareça, uma mãe, não uma avó. Então, ainda há pouco, querendo que você dê a ela um esclarecimento. Eu vou colocar o áudio aqui, para você acompanhar. O que eu vi no programa, que a gente ouve... Olha, a partir de agora nós vamos falar como é que a gente... É... Está entrando um áudio aqui. Eu quero saber que eles vêm fazer limpeza na Avelã. Está entrando um áudio aqui. Aí, tem como você comunicar lá, para eles dar uma chegada até aqui na palestra. Eu tenho que tirar esse áudio. Esse áudio, ele está rodando aqui, é automático. Eu não sei de onde que surge esse áudio. É como se ele estivesse repetindo várias vezes aqui. Vamos ver se a gente consegue aqui. É um problema que nós estamos tendo aqui com o WhatsApp. Aí, ainda está rodando. Deixa eu ver se já acabou. Ele roda sem eu mandar, meu Deusdete. Aí, ele começa de novo. Eu não consigo colocar o áudio para a Joel me ouvir aqui. Quase que eu vou ter que atualizar o WhatsApp aqui, para ver o que está acontecendo. É um áudio que está rodando aqui sem... Ah, agora que eu entendi aqui. Descobri onde está o problema aqui, Deusdete. Deixar aqui o áudio dele aberto, num outro programa aqui. Mas, enfim, vamos seguindo aqui, até que a gente resolva esses problemas técnicos aqui, em relação... Joel, a volta das aulas ontem na rede estadual. Daqui a pouco você vai estar respondendo a essa avó que veio aqui gravar conosco. Como é que está esse retorno às aulas? Quais são as medidas que o Colégio São José está adotando? Então, ontem nós fizemos uma recepção para com os nossos alunos. Nessa recepção, nós recebemos a superintendência de ensino em período integral, a Márcia Rocha, recebemos a coordenadora regional, Gisleine Fonseca. E foi, assim, um evento muito interessante. Por quê? Porque nós podemos passar para os nossos alunos como vai ser esse retorno. A questão da segurança na escola, os protocolos de biossegurança foram todos repassados para os nossos alunos. As nossas salas de aula, a capacidade que foi exigida é que tivéssemos 50% dos nossos alunos, ela está sendo obedecida. Então, assim, muitas vezes tem o receio dos pais, e eu como mãe, eu entendo esse receio. E a gente pede, assim, para que esses pais, para que eles vão no colégio, para ver como está sendo adotado todo o processo de retorno. Porque não é uma coisa irresponsável. A gente segue todos os protocolos. Álcool em gel, máscara, nós temos almoço, ou seja, tem um período que o aluno precisa tirar a máscara para almoçar. Nesse período, ele segue todas as orientações. E, Harildo, hoje eu estava observando na hora do almoço. É um sonho ver os alunos, como eles são responsáveis. Então, a todo momento, eles têm o distanciamento. Então, perigo, tem. Dentro da própria casa da gente, tem esse perigo. E a gente precisa observar uma questão. Todos os setores voltaram. Todos. E as nossas crianças, não. Eu sou totalmente contra voltar de uma forma irresponsável. Mas, com a segurança que a gente está voltando, é uma forma diferenciada. E é só 50% da capacidade. 50% da capacidade. O colégio, o CEPI São José, é o período todo. Entra às sete e meia da manhã e sai às cinco horas da tarde. Vamos, então, agora conseguimos já resolver o problema técnico aqui. Vamos colocar o lado dessa avó que veio aqui fazer um questionamento, pedindo um esclarecimento. Vamos lá. Olha, a partir de agora, nós vamos falar... Como é que é o nome da senhora? Nélia Ferreira da Marcena. Nélia Ferreira da Marcena. É uma mãe que veio aqui à Rádio Sucesso. E ela quer fazer uma reclamação em relação ao Colégio São José. Qual é essa reclamação? Porque meu neto estuda lá, né? Mas é avô. Eles querem que o menino vá assim, na marra, né? E é muito menino. Isso aqui é para estudar de cedo até cinco horas. Integral. E é menino demais. E eu estou com medo dessa doença, né? Meu esposo é diabético, não é sadio, né? E eu também não sou. E eles querem que fique o dia inteiro na sala de aula. Mas eu estou achando que é mentira, porque hoje os meninos saíram, era meio dia e pouco. A senhora quer um esclarecimento por parte da escola? É, por parte da escola. No caso, a senhora e o esposo da senhora já foram vacinados? Ele tomou as duas e eu tomei a primeira só. O medo da senhora é que ele vá para a escola, possa se contaminar? O neto da senhora tem alguma comorbidade, alguma doença? Não, doença ele não tem, não. Sadio. É. A gente tem medo de contaminar lá e levar para dentro de casa, né? Tá certo. Então a senhora quer um esclarecimento em relação. Se é obrigatório ou não, é isso? Se é obrigatório ou não. Tá certo. Daqui a pouquinho nós vamos falar aqui com a Joelma Joeli, que é a diretora lá. Vamos ter uma resposta dela daqui a pouco, tá? Tá, eu falei errado de novo. É Loeli. Eu não vou esquecer mais. Joelma, Loeli. Joelma, o esclarecimento para essa senhora, na verdade, ela é avó, não é mãe, é avó. Sim. Inclusive hoje ela esteve lá no colégio. É o que eu expliquei para ela. A gente tem... Nós temos que observar muito. Por que eu não quero que meu filho ou meu neto vá para a escola? É porque realmente eu estou com medo dele contrair a doença e levar para casa, ou é porque ele precisa trabalhar, ou é porque ele precisa fazer alguma coisa para mim. Então isso aí precisa ser pesado, né? E quando eu deixo o meu... Vou colocar o meu filho. Quando eu deixo o meu filho sem ir para a escola para fazer algo para mim, para me beneficiar, eu estou prejudicando o meu filho. Isso é muito sério. E está colocando ele em risco, até mais que na escola. Até mais que na escola, né? Então tudo isso a gente precisa colocar. E quando é falado que nós estamos obrigando o aluno a ir para a escola, isso não é verdade. É uma recomendação. É uma recomendação. Porque nós tivemos um ano e meio sem aula, Harildo. Ou seja, esses alunos, será que eles tiveram o mesmo aprendizado online como se eles tivessem presencial? Vamos para mais um aqui, para a gente já fechar, nosso horário passou muito rápido. Vamos para mais um. Parabenizar a diretora do CEPI de Jaraguá, que agora é um colégio integral e que a população de Jaraguá merece esse esforço, né? Porque, assim, essa dedicação que ela teve em estar buscando esses benefícios, né? E os alunos só têm que ganhar com a escola integral. Eles vão receber uniformes, material didático. E tudo que o aluno precisa, um ambiente escolar mais favorável, né? Para o aprendizado e também para alcançar os objetivos deles. Então, Joelma, você está de parabéns, viu? Pelo seu esforço e pela dedicação no colégio. Parabéns. Há um reconhecimento da comunidade escolar por tudo que está sendo feito. Isso, eu agradeço muito. Mas não é só a Joelma. É toda a equipe. A gente está com uma equipe muito empenhada. Uma equipe, assim, que eu vejo que está se doando muito para que realmente haja o crescimento no ensino, na vida de cada aluno do CEPI São José. Joelma, depois a gente vai estar recebendo você aqui em outra oportunidade para a gente falar dessas implantações que ainda estão ocorrendo ainda, né? Muita coisa boa vindo aí para o Colégio São José. Parabenizar você. A gente viu que tem uma dinâmica diferente lá no Colégio São José desde a sua chegada. Tem outras mensagens aqui de reconhecimento também, elogiando. Tem perguntas sendo feitas aqui, mas eu quero pedir a compreensão do público. O nosso tempo passa assim, voando. Joelma, muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. E eu estou à disposição, né? Lá no CEPI São José. Qualquer dúvida, pai. Qualquer dúvida, mãe. Responsável de aluno. Qualquer dúvida. A gente está lá para sanar. E só para fechar, hoje nós teremos justamente uma reunião de pais, às 17h30, lá no Colégio, justamente para estar esclarecendo todas essas dúvidas. Não posso deixar de fazer uma última pergunta. Os alunos do São José aqui moram no meio rural. Como é que fica a situação deles? É a última para a gente fechar mesmo. Vai ter o transporte. A partir de semana que vem, a gente já entrou em contato com o Leíl. E a partir de semana que vem, com certeza já estarão buscando esses alunos. Joelma, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. E fique aqui um forte abraço a cada um de vocês.